Olha eu aqui, eu tô no carro, tô esperando o marido, porque ele tá resolvendo um negócio ali fora E tô indo pro dentista, sim, vocês, acho que vocês já notaram, né, aparelho Só que eu tive uma crise de sinusite muito, muito, muito forte E depois que deu uma melhorada nessa crise, que eu ainda não tô 100% recuperada Agora eu tô sentindo o dente doer Então, eu dei uma louca, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui Eu tirei um pedaço do fio, de dor que eu tava sentindo, da pressão que tava Mas mesmo assim ainda continua dolorido e essa parte aqui, ó Toda, tá inchado Então eu tô indo no dentista agora, pra ver o que é, o que é que precisa ser feito Se eu vou ter que retirar esse aparelho e ver esse tratamento no dente Ou, sei lá, vamos lá Enquanto eu tô aqui esperando o Alberto de Música É, eu vou ter um tempinho aqui pra falar A gente não tem jeito Eu vou ter que fazer canal Fazer não, já comecei, né Já comecei, já iniciei o canal agora E toda semana até finalizar E é isso Melhor resolver logo Do que ficar comigo, né E hoje tudo é a tal da dor E é isso Cheguei em casa Deixa eu tirar essa aqui Porque eu tô morta Cansada O calor tá muito grande lá fora Muito, muito, muito Olha eu aqui Meu Deus, tá burra, burra, burra Burra, burra Pensa por essa burra Pensei que eu tava com a câmera virada Pro espelho Deixa eu mostrar aqui Não consigo virar isso Deixa pra lá Desistir de virar Deixa eu colocar a câmera aqui Deixa eu sentar Pra gente conversar, tá Peraí Agora sim Vamos lá Acabei de chegar do dentista Vou começar Vou começar não Já comecei O tratamento de canal, né Comecei hoje Por que que eu comecei? Por quê? Porque eu tava sentindo muita dor Nessa semana Esses dias agora Acho que uns 3 ou 4 dias pra cá Eu comecei a sentir dores Né Esse aqui meu ficou tudo inchado E eu comecei a sentir dor Né Latejava mesmo Essa parte aqui toda E o dente mesmo Eu não consigo nem tocar Agora ainda tá meio dolorido Né Mais perto Dos dias que eu passei com dor Agora tá Assim De 100 Eu acho que só tô com Com 10% Mas Eu passei Pense Hoje Hoje Sexta-feira Né Tá fazendo 8 dias Gente Eu passei A semana A semana inteira Final de semana Começou o final de semana passado Pra agora De dor Olha só meu braço Isso aqui foi um Um medicamento Né Que aí estourou aqui Aí tá desse jeito Tá roxo Mas se todo problema fosse esse Era bom Na sexta-feira passada Eu comecei a sentir Umas dores Umas dores de cabeça Assim Puxando pro ouvido Até pensei que fosse ouvido Até remédio ouvido Eu passei Porque Era tanta dor Que a gente não sabia nem Não tava sabendo nem o que era mais Pensei que fosse dente Liguei pra minha dentista E Pelos sintomas Que eu tava sentindo Porque tava essa parte Toda aqui da cabeça E ela achava que não E ela até sugeriu Que fosse Que poderia ser Sinusite Aí quando foi No outro dia Né Não A noite Falei com ela Não consegui dormir Depois que eu falei com ela Não consegui dormir De dor que eu senti Foi dor meu amigo Dor Dor E Eu vi o dia raiar Assim né E só no cochilo Quando foi no outro dia Eu não tava aguentando De dor Porque latejava Tudo E Era dor E Aqui foi feriado No sábado Então todas as clínicas Estavam fechadas Aí eu fui bater No hospital Particular Tá Particular E Não tinha médico Não tinha médico Só em casos de covid Mas outra coisa Não tinha atendimento E eu fui bater na UPA E todo mundo fala Muito 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 Do Do SUS Mas foi pra lá Que eu corri E foi pra lá Que eu fui atendida Pouco Ou Muito Bom Ou ruim Foi lá Que eu tive atendimento Então Eu tomei Duas injeções de pirona Ele achou que era Sinusíto não Ele achou que era Enxaqueca E Eu tomei Entre um intervalo curto Duas injeções de pirona Deu uma amenizada Amenizada Não passou Total Mas mesmo assim Ele me liberou Quando eu cheguei em casa A dor Tô aqui amiga Tome dor E eu já tava Eu não conseguia deitar Eu não conseguia sentar Eu tava parecendo Um Um robô Sabe Pra sempre pra baixo Dentro dessa casa Louca Eu só não puxava os cabelos Porque eu não tava Não tava Era tanta dor Que eu botava a mão Assim De tanta dor Que eu sentia Aí vinha desse lado Pra cá Pra cá Pra cá Então eu não tava sabendo Mais o que era E não tinha Associado Que era sinusite Aí meu marido Foi na farmácia Falou com o farmacêutico Aí ele Não Acho que o caso dela Deve ser sinusite Tudo foi o acho E eu acho que ele achou certo Viu Porque Ele Passou um medicamento Pra mim E pra fazer Aquela limpeza Assim no nariz Com soro Aquela seringada De um lado Pra sair do outro Só assim Eu tive alívio E consegui dormir Aí ok Quando eu terminei o medicamento Tava tudo bem Obrigado Aí veio O dente Isso aqui meu Tudo ficou inchado Inchado mesmo E toma a latejar Aí a dor já era diferente Já não era a dor aqui Já era a dor aqui Justamente nessa parte Nessa região aqui Aí hoje É que eu fui no dentista E não teve jeito E Comecei O tratamento de canal Aí só tô achando um pouco ruim Porque eu coloquei o aparelho E eu não sei como é que vai ficar Se eu vou fazer manutenção Vou esperar Ligarem pra mim Se eu vou precisar Segunda-feira voltar lá Pra ver se Sei lá Se eu continuo Não sei Não sei como é que eu vou fazer Tô esperando eles ligarem pra mim Pra ver como é que vai fazer Olha eu tava tão louca Tão louca Que eu arranquei o fio Um pedaço do fio Só tô aqui ó Daqui pra lá Daqui pra cá eu tirei Só tô com uns break Eu tirei De dor Que eu tava sentindo Gente não é brincadeira não Olha hoje Tá completando oito dias Que Foi só dor Só dor bicho Só dor Então assim Uma semana retrasada Eu tava com Eu gripei E justamente Por conta dessa gripe É que veio toda essa reação Não é brincadeira gente Complicado Mas É isso Não vou estender muito não Porque acho que eu já falei demais Eu vou fazer esse vídeo Só de dor 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 Não é assim Né Foi só um relatozinho mesmo Só pra mostrar pra vocês Que nem tudo é flores Tá bom Beijo pra vocês Até o próximo vídeo Você que tá vendo esse vídeo Pela primeira vez Seja muito 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 Bem vindo Aproveita já se inscreve É de graça Não paga nada Ajuda amiguinho aqui Comenta Compartilha Eu vou gostar Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti